Você tem o costume de conferir se travou o carro? Se a resposta for não, é bom mudar de hábito, viu? Às vezes, só acionar o botão pode não garantir a segurança do veículo e do que tem dentro. Principalmente se por perto tiver algum criminoso de olho em você. Repare nessas imagens. O homem sai de trás do poste e abre o carro sem nenhuma dificuldade. Ele furta tudo o que tem dentro. O dono estava do outro lado da rua e garante que tinha acionado o alarme. Eu coloquei a mão no bolso, peguei a chave, tirei e travei de novo. Coloquei a chave em cima da mesa. Estava vendo o carro. O carro estava a questão de... Só atravessar a rua na U82 aqui é questão de uns 50, no máximo 100 metros. Acho que não dá isso. Em algum momento, ele notou a luz piscando e acionou de novo. Mas a trava teria sido bloqueada e o bandido levou a carteira que estava na porta. Os meus documentos da minha esposa, cartões, tinha uns 15 cartões meu e da minha esposa na minha carteira, que a gente leva tudo na minha carteira. Documentos pessoais e 250 reais em dinheiro. E conseguiu passar três compras seguidas no débito. Um de 500, um de 300 e um de 100 reais. Questão de menos de um minuto. De acordo com a polícia, a ação dos bandidos começa no momento em que nós descemos do carro. Quando tentamos acionar a trava de segurança, os bandidos costumam estar assim por perto, à espreita, segurando um aparelho que impede que o veículo seja trancado. E aí, quando a gente se afasta, eles chegam, entram e levam tudo o que querem. Por isso, é sempre muito importante que ao sair do veículo, a gente cheque se a trava realmente foi acionada. Para essa modalidade de crime, com o uso desses bloqueadores, é realmente, neste momento, o condutor desce do veículo, quer travar seu automóvel e aí a frequência é cortada e ele não consegue. Então, ele tem a falsa sensação de que o veículo está travado, mas na realidade isso não aconteceu, embora ele tenha acionado. Os bloqueadores facilitam o crime porque o furto acaba não sendo notado, porque está em volta. Não tem arrombamento. Parece até o dono do veículo ali dentro, né? Os objetos deixados dentro do carro são como imã, viu, para os ladrões. E a delegada dá mais dicas de como não oferecer a oportunidade para o crime. Nós entendemos que quanto menos informação for passado, vai diminuir a oportunidade. Então, é um viés assim, se eu coloco que existe uma tecnologia, aquele agente deletivo, ele pode se preparar para aquela tecnologia. Não deixar os objetos no interior desse veículo, que vão chamar a atenção, não passar informações. Muitas vezes, você estaciona em determinado local e existem pessoas cuidando daquela vaga, em ambiente público, os ditos planelinhas. Não confidenciar quanto tempo você vai permanecer fora. A Eva segue as orientações. Você tem o costume de conferir se você trancou o carro? Tem. Às vezes, até eu volto para ver se eu conferir várias vezes, porque hoje em dia está muito perigoso. Para ter certeza de que está seguro, né? Sim, com certeza. E ela ainda colocou um alarme. Com esse barulho todo, fica difícil algum crime passar despercebido. E aí E aí